É, ali na Chapada do Rio Vermelho, ali no Nordeste de Amaralina. Então vem comigo, vamos caminhando aqui, porque agora tem o Atenda Agora, a nossa ligação com o pessoal do Nordeste de Amaralina, com o Vale das Pedrinhas. Cadê? Vinha pra cá? Arrastei aqui agora, é instantâneo. E aqui estamos, olha, estão passando aí por um sufoco. Ô, Robert, muito obrigado pela sua participação. Eu já estendo o parabéns e o abraço pra todos vocês aí do Nordeste Eu Sou. Então, parabéns pelas transmissões, por fortalecer a comunidade do Nordeste. Agora o assunto não é interessante. O que está acontecendo aí, criatura? Boa noite, seja bem-vindo. É isso mesmo, Murilo. Boa noite a você e a quem nos acompanha no Aratu agora. Eu falo aqui diretamente da rua Teodoro Sampaio, no Vale das Pedrinhas, onde os moradores já há bastante tempo vêm sofrendo, todas as vezes que acontece de chover muito em nossa capital. Os moradores têm suas casas inundadas. perdem seus pertences. E assim, Murilo, é uma coisa que já acontece. Tem moradores aqui da região que já moram há mais de 40 anos e continuam sofrendo com isso. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma obra que está acontecendo. Esse batente todo aqui era um canal a céu aberto. E aí, quando chovia, esse canal mostrava. Então, a Prefeitura assumiu a responsabilidade por essa obra e fez essa suposta melhoria pra melhorar a vida dos moradores aqui da região. Só que o que é que acontece? Ainda assim, as coisas continuam do mesmo jeito. A gente está aqui próximo à casa de uma moradora. Eu vou te mostrar só a parede, que ainda tem marcas da última chuva. É mais ou menos aqui, na altura do meu umbigo. Eu tenho 1,80m de altura, só pra você ter noção, mais ou menos. E as casas daqui, Murilo, da região, são todas com batentes altos, exatamente pra poder evitar que a água adente. A gente vai entrar agora aqui na casa de uma das moradores e só pra você ver, esse piso que ela fez aqui, ela já fez uma elevação. E aí, além dessa, ela precisou fazer mais essa aqui, pra poder não ter tanto prejuízo. Mas ainda assim, a água consegue invadir na casa dela. Eu vou passar aqui agora, só pra Cláudia falar um pouco e explicar a situação dela. Oi, Murilo, boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Cláudia. Tudo bom? Tudo ótimo. Então, meu querido, nós passamos por isso aí. Toda vez que chove, a água sobe, realmente, Deus é uma situação, as obras que podem poder dar uma melhoria, mas quem são prejudicados, entendeu? O que são bem prejudicados a gente. Isso, abaixa um pouco aí o volume da TV. Baixei. Pronto, fica à vontade, é contigo. Então, a rua aqui, né? Aqui, a comunidade toda, ele vem a água do Nordeste, da Santa Cruz, da Chapada, todos esses cantos, para aqui embaixo. Então, nós, daqui da parte de baixo, da rua de trás, da Dona Neira, todos nós sofremos. Não foi a primeira, nem segunda, nem terceira. Várias, eu tinha perdido tudo dentro de casa. Na realidade, eu nem tenho mais nada dentro de casa, porque eu fiquei desgostosa e não tenho como estar me esforçando como trabalhadora, entendeu? Para poder comprar as coisas para dentro de casa e vender na chuva. Eu e minha filha mesmo, a gente fica arrefeçando de dormir e um acordar e a outra dormir. Isso, Cláudia. Por conta da chuva. Cláudia, muito obrigado pela sua participação. Eu fico daqui tentando entender, porque assim, em frente ao Vale das Pedrinhas, tem a obra do BRT, e a gente sabe que também está acontecendo uma obra de macro-drenagem. Ou seja, isso não deveria estar acontecendo aí, logo ao lado, que é no Nordeste, na região do Vale das Pedrinhas. Muito obrigado a vocês aí, de toda a região. Pessoal do Nordeste, eu sou. A porta está aberta, sempre aqui com a gente, mostrando aí a situação da comunidade. Sempre tem vez e voz aqui no Aratu. Agora...